Olha aí galera, como é que ficou? Já tá montado, tá? Agora eu só vou fazer acabamento na peça, né? Nesse acabamento aí, ó. Só vou dar o talento nele, né? Vou fazer uma pintura top também, né? O bocone aí de 3... 4 polegadas, na verdade. Porque o tubo é de 3, né? O tubo é 3. Mas aí como é cortado em grau, ele vai pra umas 4 polegadas aí. Olha aí o monstro. Vamos olhar por baixo, olha as crianças. Olha velho, você viu sim aí. Vamos ligar a bichona pra ver como é que ficou o ronquinho dela. Tchau! 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 Olha ali, tá aparecendo um trator, né? Tchau! Não sei se ficou legal não, isso aí. Tchau! 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 A solução não deu pra ser você Isso aqui Aí galera Aqui fazendo a modificação Do escapamento da Hort Que antes eu tinha feito O acabamento ali Vamos dar uma olhadinha Tinha feito aquele acabamento Porém o escape tinha ficado aberto Aí agora eu peguei aí Umas dicas aí do Tatar Escapamentos Aí de madeira, né Que ele me ajudou bastante aí Nesse desenvolvimento aí desse escape Aí é uma boca de 2 polegadas Aqui é de 3 polegadas Com um interno aí de 2 polegadas Vamos ver o Ronquinho como é que ficou Tá aí o escapinho aí Daí vou montar o vídeo do antes Como é que ele tava aberto E o depois, tá? Falou galera, dá o joinha aí, tá? Tá aí concluído aí galera O escapamento, né? Já fui dar uma voltinha com a moto aí Cara, o som ficou agradável Foi coisa top mesmo Foi show Antes não dava pra andar Que era muito barulho Agora ficou um som bem suave Bem gostoso de se escutar, né? Mas aí ele tá na lenta Vamos tocar aí, ó Bora fazer um acabamento ali depois Pintar essa boca aí de preta, né? Pra esconder um pouco Esse detalhe de solda e tal Vom 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 Obrigado.